E aí galera, aqui é a Kami Mona, tenho 27 anos, sou do Complexo da Maré e vou falar um pouquinho de mim pra vocês. Eu escolhi esse nome porque eu acho que tem muito a ver comigo, entendeu? A gente tem o Mona na ponta da boca o tempo inteiro. Eu adoro que me chamem de Mona, então só vai me chamar de Mona quem tem o costume de falar assim. E aí todo mundo tem que me chamar de Mona porque esse é meu nome. Minhas três referências musicais são Beyoncé, assim, em primeiro lugar. Tudo que eu escrevo eu consigo encontrar referências nas músicas dela. É Lineker e George Smith. Ultimamente eu comecei a fazer parte do Crias da Música, um projeto que eu tava almejando há muito tempo e aí eu não conseguia fazer. E aí surgiu a sua oportunidade, que tá sendo uma experiência pra além da oportunidade, sabe? E eu também faço parte do Mostra a Maré de Música, desse último edital que teve. Que eu considero uma conquista também por fazer parte do meu território. E aí eu ser reconhecida como uma referência. Eu amo. Eu venho batalhando pra conquistar grandes espaços, sabe? Eu quero me apresentar em grandes palcos. E aí é isso. Eu almejo festivais. Almejo estar trabalhando envolvidas em outras coisas também, como a moda. E é isso, gente. Obrigada, Filter. Obrigada, Sony Music. Obrigada, Crias da Música, por essa experiência que a gente ainda vai longe. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de ter me conhecido mais um pouquinho. Obrigada, Crias da Música. Obrigada, Crias da Música. Obrigada, Crias da Música.